Teu lugar está aqui Não me canso de buscar-te Pois tu és digno de louvor Aqui estou pra te adorar Teu lugar está aqui Lado esquerdo do peito Onde tocas, onde andas Tu és perfeito Sempre estarei aqui Pra te adorar Te vejo em tudo Toda criação No extremo do mundo Por a perfeição O lugar mais profundo Em tudo Aqui é o teu lugar Teu lugar está aqui O lugar está aqui guardado Não me canso de buscar-te Pois tu és digno de louvor Aqui estou pra te adorar Aqui estou pra te adorar Teu lugar está aqui Lado esquerdo do peito Onde tocas, onde andas Onde tocas, onde andas Tu és perfeito Sempre estarei aqui Sempre estarei aqui Pra te adorar Te vejo em tudo Toda criação Em mim Em mim desejo te encontrar No lugar mais profundo Em tudo Aqui é o teu lugar Aqui é o teu lugar Aqui é o teu lugar Aqui é o teu lugar